Por que meu amigo tem olhos pretos? Marque ou me fala, por que Matosinho tem olhos pretos? Ah Matosinho, vou te explicar por que Matosinho tem olhos pretos. Hum, tudo aconteceu assim. Matosinho foi um moleque mau e o Papai Noel chegou e enfiou carvão nos olhos deles. Aqui vai mostrar o vídeo. Uhul, feliz Natal pra todo mundo, pessoal.